Há testes que entram em nossa vida E uma pessoa inteligente aprende a passar no teste imediatamente Porque na economia de Deus, na sua escola de vida, você nunca é reprovado Você vai continuar fazendo o mesmo teste de novo, e de novo, e de novo, e de novo Até que você passe Eu faço o que eu faço, porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida E Ele vai fazer isso por você A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus Eu sou Joyce Maier, e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre Eu quero realmente encorajar você Antes de entrar no meu sermão Eu quero ler algumas coisas na Bíblia Eu estava pensando nisso hoje e senti que Deus queria que eu fizesse isso Em primeiro lugar, Deus sabe exatamente onde você está E Ele sente tudo o que você sente Não devemos esquecer que temos um Salvador que assumiu uma forma humana E que Ele veio aqui e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos E Ele entende o que você está passando agora Sim, Ele entende Ele promete que não só vai Não Apenas solucionar todos os nossos problemas Mas Ele vai redimir os nossos problemas Ele vai redimir a dor Eu ouvi alguém citar isso e achei que essa era uma boa maneira de dizer isso Que Ele Ele recicla a nossa dor E a transforma em outra coisa Temos uma lixeira de reciclagem Em casa, temos que separar o lixo e as coisas que podem ser recicladas E então eles levam o que quer que façam com isso Talvez façam algo e quem sabe Um ano depois você tem aquilo de volta em sua casa Mas aquilo está em uma forma totalmente diferente do que era Quando você mandou para a lata de lixo E sabe, Deus pode fazer isso com a nossa dor Sei disso na minha própria vida Por ter sido abusada por tantos anos pelo meu pai E ter tido o começo tão difícil Mas Deus redimiu isso Ele tomou e usou isso Quem diria quando eu estava passando por tudo aquilo Que poderia ter acabado assim Veja, e eu Eu realmente quero que você acredite agora Que se você está sofrendo Se você perdeu um ente querido Se perdeu seu emprego Se está sofrendo financeiramente Seu coração está partido Por um rompimento Está doente com dor no corpo Quando você tem dor o tempo todo Realmente ninguém entende isso Você tem que ter estado lá para realmente entender E às vezes a dor é um lugar solitário Porque você vê todo mundo tendo uma vidinha feliz E você sofrendo o tempo todo Nós precisamos ter mais compaixão Eu acho Pelas pessoas que estão Passando por coisas realmente difíceis E não apenas dar respostas bonitinhas Sabe? Achando que estamos dando conselhos Quando dizemos Basta confiar em Deus E vai dar tudo certo Bem, por que você não faz isso Quando tem um problema? Amém? Podemos dar conselhos melhores Do que recebemos? Só seja paciente Por favor, não me diga isso Por que você não diz? Ei, eu estou aqui para ajudá-lo Sei que você está sofrendo Mas o importante é que Deus sabe que está sofrendo E ele é Emmanuel Aquele que prometeu estar conosco E jamais nos deixar Nem nos abandonar Deus nem sempre nos livra de tudo Quando queremos ser libertos, sabe? Mas ele promete estar conosco Em tudo Amém? Isso é muito mais valioso Do que você pode pensar que é Eu estava pensando no Salmo 139 Este é um Salmo que prova Que o que quer que esteja acontecendo em sua vida Deus sabia disso antes de acontecer? Ó Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes Quando me assento e quando me levanto Tu discernes meus pensamentos De longe Deus conhece nossos pensamentos Antes de pensarmos Tu cercas os meus passos E o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Ó Deus Antes mesmo que a palavra esteja em minha língua Eis que tu a conheces Ele sabe o que vamos dizer antes de dizermos Eu amo este próximo verso Tu me cercas por trás e por diante E pões a tua mão sobre mim Alguém entende a profundidade disso? Você já se sentiu como se Deus te colocasse no lugar De onde não pode voltar nem ir para frente? Isso é muito desconfortável E você sabe que Deus está fazendo algo Mas você com certeza não sabe o que é E gostaria que ele acabasse logo com isso Amém? Veja isso Tu me cercas por trás e por diante Deus nos permitirá entrar em lugares que são desconfortáveis Onde não queremos estar Perto de pessoas que não gostamos Quanto menos tentar amá-los Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É tão alto que não consigo alcançá-lo Eu posso dizer só uma coisa agora Antes de eu prosseguir Poupe-se de um monte de problemas Parando de tentar entender Deus Você não vai conseguir Deus é mistério A forma como ele age Quase na hora que você acha que entendeu como ele vai fazer algo Ele vai te surpreender e faz de um jeito novo que você nunca viu antes Amém? Para onde fugirei do teu espírito Ou para onde fugirei da tua presença? Deus está em todo lugar Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer minha cama no chão, lá estás Se eu tomar as asas da alvorada E habitar nas partes mais profundas do mar Até lá a tua mão me conduzirá A tua mão direita me amparará Ele está amparando você Agora mesmo Se disser certamente as trevas me encobrirão E a luz ao meu redor se fará noite Até as trevas não são escuras para ti A noite brilha como o dia Pois para ti as trevas são como a luz Porque tu formaste o meu íntimo Você não é um erro Tu me teceste no ventre da minha mãe E eu te louvo Pois de um modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste Você não é esquisito? Você foi maravilhosamente formado Não existe nenhuma outra pessoa como você no planeta Amém? Eu amo esta parte Agora ele está falando de como Deus o fez Ele diz Maravilhosas são as tuas obras Você é maravilhoso E o diabo não quer que você saiba disso? Minha alma o sabe muito bem Só um pouquinho mais Meus ossos não te foram encobertos Quando ele estava sendo feito em segredo? Intricicamente descido nas profundezas Teus olhos viram a minha substância ainda em forme E no teu livro foram escritos Todos os dias determinados para mim Enquanto nenhum deles havia ainda Então Antes de você nascer Deus sabia que você estaria aqui hoje Amém? E eu não acredito que ele faça as coisas sem propósito Eu estou aqui Você está aqui por um propósito Nós nos reunimos na hora certa E Deus vai fazer algumas coisas Ok? Por que? Deus, por que? A pergunta que nunca desaparece Por que? E você pode perguntar tudo o que quiser Mas essa pergunta raramente é respondida Até Jesus disse Deus meu, Deus meu Por que? Me desamparaste E ele Não teve resposta A Bíblia não diz Que Deus disse algo a ele de volta Então a próxima coisa que Jesus disse Foi em suas mãos E entrega o meu espírito Eu amo isso Sabe? Se juntássemos toda a nossa dor Nunca seria igual O que Jesus passou na cruz por nós Nós nem sequer conseguimos compreender Quantos de vocês sabem o quão Pesado e sujo e horrível você se sente Quando faz algo como Quando você erra feio, sabe? Não estou falando desses pequenos pecadinhos Você realmente Ok, agora Imagine ter todos os pecados de cada ser humano Que já viveu Colocados em você Ao mesmo tempo E tente suportar isso Não posso nem imaginar A dor Ele disse Por que? Me desamparaste Às vezes sentimos Na nossa dor Que fomos abandonados Mas nunca somos Porque ele é Emmanuel Deus conosco Sempre conosco Em nós, sobre nós A nossa volta Nunca nos abandona Nem nos desampara E Sabe? Eu sinto muito forte hoje Que devo imprimir em você Que não importa o que esteja passando Deus está com você E certamente vai redimir isso Ele fará algo bonito com isso Agora isso tudo não acontece Magicamente Tem coisas que você precisará fazer Para cooperar com Deus Não vou te dar uma lista De faça cinco coisas E seus problemas se resolverão Não existe essa lista Eu só quero te dizer Para seguir a Deus Siga a Deus O que Ele te mostrar Para fazer Faça E se não há nada Para fazer Então fique firme E espere nele Às vezes Ele demora mais Do que gostaríamos Mas ele sabe O que está fazendo Você só entende isso Depois de passar por tudo Quando olha para trás E vê As coisas boas Que saíram Do que você passou Quantos podem dizer Que você não seria Hoje o que é Se não tivesse passado Por algumas das coisas Pelas quais você passou Então A pergunta Que não quer calar É por que Mas provérbios 3 5 a 7 Diz Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconheça-o em todos Os teus caminhos E Ele dirigirá Os teus passos Não seja sábio Aos teus próprios olhos Eu amo isso É como dizer Nem pense Que você é inteligente Bastante Para resolver Seus problemas Se eu pudesse fazer Uma versão Joyce Meyer Disse É assim que eu diria Nem sequer pense Que você é inteligente Bastante Para descobrir O que fazer Nesta situação E eu amo isso Isso será cura Para tua carne E refrigério Para os teus ossos Outras palavras Quando paramos De tentar entender Tudo E apenas Entregamos tudo A Deus Isso é saudável Sabe Muitas pessoas E eu Não digo isso De forma julgadora Porque eu tive Minha parcela De problemas físicos Mas Muitas pessoas Que estão doentes Só estão doentes Porque se preocupam O tempo todo E suas mentes Nunca desligam Estão constantemente Pensando em algo Constantemente Tentando entender algo Preocupando com algo O tempo todo Sempre ficando chateados Sempre ficando zangados Com algo Quando olho para trás Para como eu era Há 42 anos Quando comecei Essa jornada Com Deus E como sou hoje Posso dizer honestamente Que eu Definitivamente Não sou A mesma Joyce E você pode Não sentir Que Deus está te mudando Ou fazendo qualquer coisa Em sua vida Porque isso acontece De pedacinho Em pedacinho E às vezes Quando você tem Uma montanha De problemas Você pode passar Cinco anos Sentindo que não mudou Muito Mas na verdade Você mudou sim É que o diabo Quer que você Se concentre No que ainda Está errado Com você Amém? Em vez de você Olhar para onde Você já chegou Não olhe para onde Você tem que ir Olhe para onde Você já chegou E não olhe Para o que você Não tem Olhe ao seu redor Para o que você tem E seja grato Por essas coisas Há testes Que entram Em nossa vida E uma pessoa inteligente Aprende a passar No teste Imediatamente Porque na economia De Deus Na sua escola De vida Você Nunca é reprovado Você vai continuar Fazendo o mesmo teste De novo E de novo E de novo E de novo Até que você passe Vou dar um exemplo Quando Deus começou A Quero dizer Eu já era cristã Muito antes De ficar séria Com Deus Eu tinha a passagem Para o céu Mas Eu não tinha Nenhuma vitória Aqui Nem uma Eu criei em Jesus Eu amava tanto Quanto eu podia Amá-lo Mas eu tinha Todo tipo De problema De caráter Que você possa imaginar E eu não era Uma pessoa legal Mas eu ia à igreja Toda semana Eu estava até Na equipe De evangelismo E é incrível Quão religiosos Podemos ser Sem sermos Semelhantes a Cristo Vamos lá Então eu era Muito impaciente Ainda sou Impaciente Mas não tão Impaciente Como eu era Depois de 42 anos Graças a Deus Eu progredi um pouco Mas ainda Tenho um bom caminho A percorrer E não tão impaciente Com Deus Mas com as Coisas E pessoas E Gente lenta Sabe Pessoas que Quantos sabem De que eu estou falando Aqui hoje Eu tinha coisas Importantes pra fazer Estava sempre com pressa Não gostava Que as pessoas Não cumprissem A minha agenda E assim A única maneira Que Deus pode Fazer com que você Entenda Algumas coisas Em sua vida É Continuando A te deixar Passar por coisas Que fazem isso Brotar de você Eu sempre digo Você nunca sabe Quão suculento é uma laranja Até exprimi-la Me lembro de um dia Pagar um dólar Por uma laranja Isto foi há muito tempo Atrás Quando eu era muito Ridícula Mas ela era Tão Bonita Ela era A laranja Mais Linda Eu estava Com muita fome E a levei Para o meu carro E eu a Descasquei Sabe E ela estava Seca E sem sabor E é assim Que muitos cristãos são Parecem bons Até serem exprimidos Você coloca um pouco De pressão E aí sai O verdadeiro eu E veja Deus não pode Nos mudar Até que Cheguemos a um acordo Com Ele E pensamos a Ele Para ajudar-nos Então temos que Conhecer a nós mesmos Temos que nos ver Como realmente Nós somos Não como nós Pensamos que somos Eu posso Pensar Que sou uma pessoa Que perdoa Até alguém Realmente me machucar E Deus lidar comigo Para perdoá-la Sabe Eu posso até pensar Que eu sou muito Muito Altruísta Até que Deus Me peça Para abrir mão De algo Que eu realmente Realmente Gosto Sabe Ninguém se importa Em se livrar De todo o lixo Do seu armário Que não usa Há 10 anos Damos para a ação Social E achamos Que somos Grandes doadores Eles Que lhe fizeram Favor Tirando aquilo Das suas mãos Mas e quando Deus pede a você Algo que é a sua Coisa favorita Ou a única Que você tem Deus me ensinou Que uma vez Que Ele coloca As mãos em algo E reivindica Para o reino Se ficar com isso Você nunca O desfrutará Depois disso Agora o interessante É que Deus Usava os caixas Das lojas Para me deixar Louca Sabe Quero dizer Toda vez Que eu ia Ao supermercado Eu Eu tive Tantas aulas No supermercado Que foi ridículo Toda vez Que eu ia Ao supermercado Eu pegava Um caixa Que tinha Alguém Bem ali Na minha frente Que não tinha Os preços Dos itens E eu tinha Que Passar por Toda aquela Ladainha Até encontrar Alguém Para buscar Os preços E por aí vai Ou então Alguém não tinha O dinheiro E começava A tirar as coisas Agora eu Pagaria Pelas compras Deles Mas naquela época Eu não era Tão generosa Assim E então Finalmente Eu fiquei Espiritual E comecei A orar Sobre qual Filho Eu ia entrar E nem isso Funcionou Finalmente Eu descobri Que Deus Queria Me ver Louca Quando Fui A uma Loja De roupas Um dia E Tentei Comprar Algo E não Encontrei Nenhum Caixa Aberto Então Passamos De caixa Lento Para caixa Nenhum É incrível Como Às vezes A cada Dois Segundos Alguém Pode dizer Posso Te ajudar Posso Te direcionar Em algo Já Viu As nossas Ofertas Por favor Não me fale Em oferta Mais uma Vez 20 Pessoas Já Me falaram Dela E aí Você Quer Pagar Algo E não Encontra Ninguém Para Pegar O Dinheiro Parece Até Uma Pegadinha Mas Você Pode Muito Bem Dizer Eu Sei O Toda Vez Que Estiver Passando Por Um Teste Apenas Diga Tem Uma Promoção Vindo Tem Uma Promoção Chegando Para Mim Ninguém Vai Para A Segunda Série Sem Passar No Teste Da Primeira Série Ninguém Vai Para Terceira Série Sem Passar No Teste Da Segunda Série Isso Acontece No Quarto No Quinto No Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Ano Primeiro E Décimo Segundo E Na Faculdade Por Que Seria Diferente Quando Caminhamos Pela Vida Temos Que Passar Pelos Nossos Testes São Testes Espirituais Antes De Sermos Promovidos E Há Tantas Ótimas Escrituras Que Apoiam Isso Aqui E Principalmente Hoje Estou Falando Sobre Não Dos Grandes Desastres Que Vem Na Nossa Vida Eu Não Acho Que Deus Usa Essas Coisas Para Nos Testar Acho Que Isso É O Diabo Tentando Trazer Destruição Para Sua Vida Mas Realmente Acredito Que Deus Vai Nos Cercar Por Trás E Por Diante E Pôr Suas Mãos Sobre Nós E Nos Colocar Em Lugares Sabe Quantos Aqui Oraram Deus Me Transforme Bem Ó Deus Me Faça Paciente Bem Sabe No Dicionário Grego A Palavra Paciência Diz Que Ela É Um Fruto Do Espírito Que Só Cresce Debaixo De Provação Não Dá Para Tê-lo De Outra Forma Porque Como Você Pode Ser Paciente Se Não Tem Nada Para Ser Paciente Como Aprender Amar O Não Amável Se Todos Que Tem Por Perto São Pessoas Doces Que Gostam Muito De Você Fazem Tudo Que Você Quer Que Façam Então Se Está Trabalhando Ao Lado De Alguém Desagradável Não Adianta Largar O Emprego E Buscar Outro Porque Só Vai Conseguir Mais Um Pouco Disso No Próximo Tiago 1 12 A 14 Bem Aventurado O Homem Que Permanece Firme Sob Provação Porque Depois De Ter Passado No Teste Receberá A Coroa Da Vida Que Deus Prometeu Aos Que O Amam Que Ninguém Ao Ser Tentado Diga Estou Sendo Tentado Por Deus Pois Deus Não Pode Ser Tentado Com O Mal E Ele Mesmo Não Tenta A Ninguém Mas Cada Pessoa É Tentada Quando É Atraída E Seduzida Por Seus Próprios Desejos Em Outras Palavras Deus Nunca Nos Tenta A Pecar E Quando Estamos Em Momentos Difíceis É Aí Que Realmente Somos Tentados A Pecar E Fazer Coisas Que Não Deveríamos Mas Deus Usa Esses Momentos Para Então Gerar Coisas Em Nem Sequer Sabemos Como Por Exemplo Eu Nunca Na Minha Vida Fui Tentada A Roubar Um Banco Eu Nunca Fui Alguém Aqui Já Foi Tentado Assaltar Um Banco Cara Tem Mãos Levantadas Sabe Isso Não É Um Problema Para Mim Mas Já Fui Tentada A Ficar Irada Com Pessoas Que Me Feriram Já Falei Que Sabe As Provações Diz Que As Provações Produzem A Paciência Isso Produzi Um Monte De Coisas Em Minha Antes De Chegar Perto Da Paciência Temos Que Conhecer A Nós Mesmos Temos Que Buscar Nos Conhecer E Quando Você Vê As Coisas Que Brotam E Surpreendem Até Mesmo Você Não Precisa Se Sentir Culpado E Condenado Agradeça A Deus Por Se Importar Tanto Com Você Para Te Mostrar Essas Coisas Para Que Você Possa Se Arrepender E Pedir A Deus Para Te Ajudar A Ser Liberto Delas Quero Falar Com Você Sobre Confiar Em Deus Pela Cura Isso É Um Verdadeiro Desafio A Nossa Fé Mas A Bíblia Diz Que Deus É Nossa Cura Pedro 2 24 Diz Pelas Suas Pisaduras Nós Fomos Sarados Então Vamos Falar Disso Em Um Minuto Tradução